Senhores componentes da comissão, eu entendo a agressividade que não é típica do deputado Paulo Derney, por quem tem uma grande estima e consideração, pois como é do conhecimento de todos, como foi de ampla discussão, decidiu-se no voto e nesse relatório pela retomada da arrecadação de alguns setores que outrora vinham sendo facilitados por créditos tributários que podem ser hoje desnecessários, tendo em vista a crise que estamos passando. Entendo que esses créditos hoje, que são créditos gerados especificamente a partir de operações realizadas na Zona Franca de Manaus, podem, sem dúvida nenhuma, colocar em xeque algumas atividades pontuais que hoje geram uma mínima quantidade de empregos naquela mesma Zona Franca. O que estamos fazendo, e esclareço, caro deputado Paulo Derney, é que colocamos à luz da arrecadação e disponibilizando essa arrecadação para os contribuintes, para o país, ao acatar essas emendas. Então, deputado Paulo Derney, sinto muito por ouvir de vossa excelência uma consideração de que há qualquer tipo de prática inusual no âmbito dessa votação. O fato é que não aconteceu isso. Agora, esclareço a vossa excelência que estamos acatando emendas que irão aumentar a arrecadação da Receita Federal a partir do momento em que se cancelam alguns créditos tributários que são hoje desnecessários, pois são setores pujantes, com empresas vigorosas e que já possuem amplo conhecimento do mercado, que não necessitam dessas vantagens desmedidas. Não há matéria estranha, matéria tributária plenamente devida, plenamente lícita e mais. No momento em que estamos promovendo a recuperação de diversos setores nesse país, setores que nos procuraram em que mais da metade dos componentes de certos setores estão inadimplentes, estão sem certidões negativas, precisando promover o emprego, precisando promover o seu crescimento, a sua retomada, nós estamos aqui acatando uma emenda em que vai acabar com o crédito de grandes empresas. Empresas que hoje fazem créditos tributários de bilhões e que agora precisarão enfrentar o verdadeiro peso que estes que hoje estão sendo objeto dessa medida provisória já enfrentam há muitos anos. Enfrentam a partir do momento em que pagam juros, multas empresas que superam o valor do seu tributo original, muitas vezes em mais de 100%. Questionar a oportunidade que se dá para esses setores diversos no país de retomar o emprego, de retomar o crescimento, de retomar a sua saúde fiscal em virtude da defesa de poucos setores, isso sim é algo que é estranho e é inusual neste Congresso. Portanto, deputado Pauderney, caros parlamentares, tenho convicção do texto que foi aprovado e foi votado por nossos pares nessa comissão e tenho certeza que estamos prestando um grande serviço a esta nação ao salvar diversos setores, mesmo que para esse salvamento precisemos promover uma justiça tributária necessária contra aqueles que mais têm condições de arcar com estes mesmos tributos. Senhor presidente, não era esta a intenção minha de fala, a minha intenção era defender ainda mais o texto que nós amplamente discutimos, inclusive com várias reuniões do gabinete de vossa excelência, senhor senador, e que foi fundamental para a discussão da qualidade do texto que promovemos. Lembro que diversos dos membros dessa comissão, juntos, foram ao presidente Michel Temer para solicitar que fosse promovido esse refinanciamento de dívidas tributárias pelos setores, diversos setores do país e conseguimos, através da articulação deste Congresso e da força deste Congresso, promover um texto hoje que irá, sem dúvida, ser talvez a principal pauta econômica do ano de 2017. Pauta essa que irá, sem dúvida, promover a retomada do crescimento, a retomada do emprego, pois, de 2008, quando foi o último parcelamento promovido, o nosso PIB caiu quase 7%. A nossa inflação é maior do que em 2008. O desemprego quase 40% maior nominalmente. E a nossa arrecadação, a partir deste ano, começa a cair. Portanto, ao trazer a capacidade contributiva destes grandes setores que precisam, ao colocá-los de volta em condição de pagar os seus tributos, iremos recuperar a arrecadação e iremos, sem nenhuma dúvida, promover a retomada do crescimento da nossa nação. Essas são as minhas considerações. agradeço a confiança dos pares que votaram nessa comissão tempestivamente.